Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Fernanda e no programa de hoje vamos falar sobre o crescimento da procura por transplante capilar, especialmente durante a pandemia. Pelos dados da Sociedade Brasileira do Cabelo, existem hoje no país cerca de 42 milhões de brasileiros com calvície e a procura por tratamento está em alta. Para conversar com a gente hoje, temos a presença da doutora Ana Karina Junqueira, que é tricologista especialista em saúde do cabelo e também com o doutor Baltazar Sanabria, que é médico dermatologista especialista em transplante capilar. Sejam muito bem-vindos, agradeço a participação dos nossos especialistas e eu quero começar com aquela pergunta clássica, né? Qual que é a causa da calvície? Primeiramente com o doutor Baltazar. Doutor? Olá, é um prazer estar conversando com vocês aqui do programa Jovem Pan Saúde, Lívia. Respondendo ao teu questionamento, a calvície é uma doença, na verdade, genética, né? Então, isso, a doença da calvície você adquire de maneira hereditária e ela está relacionada com uma sensibilidade hormonal em algumas áreas do couro cabeludo. Então, assim, a princípio, uma resposta bem exata seria assim, a causa da calvície ela é, com certeza, genética de uma herança multigênica que a gente fala. Doutora Ana, e a perda do cabelo, ela é mais comum em homens do que em mulheres e o porquê? Oi, Lívia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. A perda do cabelo, Lívia, nas mulheres, ela é mais comum em termos de queda de cabelo. Existe uma diferença muito grande entre queda de cabelo e calvície. Calvície é um processo de afinamento que pode ocorrer nos dois sexos, homens e mulheres, tá? Porém, com muito mais frequência nos homens do que nas mulheres. A queda de cabelo é um segundo fato que pode ser gerado por questões hormonais, nutricionais e que ocorre com muito mais frequência nas mulheres, tá? Enfim, a calvície é mais vista em homens, mas também vista em mulheres e realmente isso explodiu nos últimos tempos a busca aí para os tratamentos todos, Lívia. Doutora, e assim, a gente cresce, pelo menos eu cresci ouvindo, por exemplo, que o nervosismo pode causar queda de cabelo. Também não sei se é em relação aos hormônios ou não tem nada a ver com o nervosismo, mas eu gostaria de te perguntar. Houve uma procura maior nos tratamentos de queda de cabelo durante a pandemia? Pergunto isso porque, especialmente nesses tempos de pandemia, nós estamos mais ansiosos, nos alimentando pior do que de costume, às vezes fazendo menos exercício do que nos períodos pré-pandemia. Tem alguma relação? Lívia, tem bastante relação, não tem alguma, tá? Eu sempre explico para os meus pacientes que o estresse, ele está diretamente ligado à queda de cabelo. O estresse em si, seja ele de qualquer origem, da pandemia ou de outros fatores, ele pode mexer com o ciclo do cabelo e dar queda de cabelo. O cabelo que tem um ciclo de 2 a 5 anos cai antes disso, tá? Determinado pelo estresse que entra na fase de ciclo, interrompe o ciclo telógeno, a fase do cabelo que ele cresce e aluga. E ele também pode estar indiretamente relacionado. Ele pode induzir alterações hormonais e essas alterações hormonais agirem sobre o cabelo, fazendo com que ele caia, tá? Então, o estresse realmente é determinante, é uma coisa que acelera a queda. Na pandemia, nós tivemos um aumento enorme aí de busca de queda de cabelo por estresse. As pessoas se sentiram mais ansiosas, deprimidas, com crise de pânico. E a queda está muito associada a essas situações, tá? Em geral, associada ao hormônio cortisol, que controla diversos outros hormônios. E o cortisol se eleva na fase de estresse e determina alterações em outros hormônios, inclusive da tireoide, que vão mexer com o ciclo do cabelo. Muito bem, doutor. Agora, doutor Baltazar, o senhor que também é especialista em transplante capilar, o senhor notou um aumento da procura pelo procedimento nesse último ano de pandemia. E eu te pergunto também, como que funciona um transplante capilar? Tá. Sem dúvidas, assim, a gente teve um aumento absurdo pela procura do transplante capilar. Eu acho que são vários os fatores que colaboraram pra isso. Então, hoje, a população, tanto os homens quanto as mulheres, acabam trabalhando mais em casa nessa questão do home office. E isso permite que o paciente tenha uma recuperação pós-cirúrgica mais tranquila. Então, o paciente opera e ele continua trabalhando normalmente. Acredito também que tá relacionado essa questão aí do emocional, porque a pessoa, ela tá mais em casa, ela tá um pouco mais deprimida. Ela, enfim, ela acaba a reparar em algumas coisas que não reparava antes. Tem a questão, então ela vai procurar se cuidar mais. Tem a questão de gastos também, porque não se viaja mais, não se vai mais pra festas. Então, essa reserva financeira, ela acaba sendo utilizada muitas vezes pra esse fim. Então, assim, acho que são múltiplos os fatores que colaboraram pra esse aumento tão grande da procura do transplante capilar. Respondendo a segunda pergunta, o transplante capilar, na verdade, é uma redistribuição de fios. Então, a gente acaba retirando cabelos de uma área que tem muito fio, geralmente a área lateral e de trás, e vai levar pra uma área em que o paciente tem uma quantidade menor de fios. Então, o processo do transplante, ele seria mais ou menos essa a ideia. Então, retira-se fios de uma área que tem uma densidade alta capilar e leva-se pra uma área que tem uma baixa densidade. Com resultados hoje, com novas técnicas extremamente modernas, com resultados bem naturais. Enfim, e hoje eu considero aí a cirurgia mais realizada aí por homens. Eu até costumo falar com os pacientes da mesma maneira como a mulher procura fazer a prótese de mama, hoje o homem procura fazer o transplante capilar. Doutor, e como que funciona a recuperação? Porque o senhor disse que as pessoas estão procurando justamente por estarem de home office. É uma recuperação que leva mais tempo? Não, é uma recuperação super tranquila. Acho até que a pessoa fica mais confortável em casa pra não se expor, mas em geral não tem contraindicação de trabalhar após a cirurgia, desde que respeite algumas coisas. Então, assim, serviços administrativos, trabalho que não se expõe ao sol, que, enfim, não faz esforço físico. O paciente, ele praticamente não tira a licença, ele continua trabalhando normalmente. Então, a recuperação é muito rápida, a gente retorna à atividade física e de academia com 5 a 7 dias. Em geral, os pacientes não têm dor, não têm desconforto. Então, a recuperação é muito, muito tranquila, muito tranquila mesmo, assim, ao ponto do paciente, às vezes, passar o pós-operatório completo e falar, não, nem parece que eu fiz uma cirurgia. Muito bem. Doutora Ana, e como que a gente pode cuidar da saúde do nosso cabelo, evitar as quedas? É aquele papo, né, que a gente tem que cuidar de dentro para fora? Seria mais ou menos isso? Sem dúvida, Lívia. Eu sempre falo para os meus pacientes, é o seguinte, o cabelo é a ponta do iceberg, né? O cabelo reflete o estado geral de saúde do organismo. Então, é importantíssimo que tenhamos uma nutrição boa. Eu acho que o primeiro fator aí para prevenir queda de cabelo é boa nutrição. Ter um bom consumo de proteína, um consumo equilibrado de gorduras. O cabelo precisa de matéria-prima. E eu falo sempre também, lembrando que onde é difícil de chegar à matéria-prima? Nas extremidades. Nós temos, o nosso corpo, ele foca em distribuir toda a matéria-prima, todo o sangue na parte central, tá? E ela tem mais, essa matéria-prima, o sangue tem mais dificuldade de chegar nas extremidades, que são os pés, as mãos e a cabeça, o couro cabeludo. Então, nós temos que ter uma riqueza maior de insumos, de matéria-prima para chegar até lá. Então, nutrição é o primeiro dos fatores. Segundo fator, cuidar de couro cabeludo. As pessoas tendem a negligenciar, esquecer o couro cabeludo e tratam ele como se não fosse algo importante. O couro cabeludo tem extrema atividade sobre a queda de cabelo. Ele pode ser uma doença de couro cabeludo, pode ser determinante de uma queda de cabelo definitiva. Então, olhe para o seu couro cabeludo. O couro cabeludo é pele, é pele como a pele do rosto, é uma pele que merece tratamento adequado. O couro cabeludo não pode ter descamação, não pode ter oleosidade, não pode ter espinhas. O couro cabeludo precisa ser saudável para que o organismo produza um fio saudável, um fio de cabelo com saúde. Então, eu acho que essas duas dicas são as principais, Lívia. Agora, a próxima pergunta, eu quero endereçar aos dois. Por mais que vocês tenham comentado que houve um aumento da procura de tratamentos nesse período de pandemia, muitas pessoas ainda apresentam uma certa recusa ao tratamento capilar. Por que isso acontece? Olha, eu diria que hoje as pessoas têm ainda, têm muito menos preconceito do que tinham antigamente com os tratamentos capilares, tá? Nos últimos tempos, os tratamentos clínicos triplicaram anualmente, os tratamentos não cirúrgicos do cabelo, tá? Enfim, as pessoas têm tido, estão tendo menos resistência a tratar o cabelo. Eu acredito que seja, Lívia, por uma questão cultural do que é importante, o que tem relevância de saúde. O cabelo passou a ser um atributo, não só estético, mas um atributo que demonstra saúde. Assim como o dente quebrado, ninguém quer ficar com o dente quebrado, ninguém quer ficar com a barriga grande, com a obesidade. O cabelo ruim, a falta do cabelo, ou o cabelo de uma qualidade diferente, o cabelo com textura ruim, com falhas, fraco, ele emite essa identidade de falta de saúde. Então, por ser encarado como saúde, mais do que estética, os procedimentos estão sendo mais buscados. Eu acho que isso é uma grande evolução, eu acho que as pessoas têm que entender dessa maneira mesmo, é diferente a vaidade do botox, a vaidade do laser e a vaidade do cabelo. O cabelo todo mundo quer ter, em todas as faixas etárias, em qualquer sexo, qualquer, homens, mulheres, enfim, não importa, todo mundo quer ter cabelo. E isso, sim, reflete uma imagem de saúde. As pessoas hoje estão buscando uma imagem de saúde, de estar com o contexto todo em ordem. Sim, eu acho que isso é uma grande questão. Com relação ao preconceito que você falou, das pessoas às vezes não quererem tratar, isso tem diminuído muito, a gente tem visto uma aceitação dos tratamentos cirúrgicos, do transplante e tratamentos clínicos, em todas as faixas etárias, todas as idades, inclusive pessoas de idade avançada. Eu tive um aumento na minha clínica de mais de 70% de pessoas acima dos 70 anos de idade, buscando tratamento capilar. Então, com a pandemia, houve essa valorização da saúde, do autocuidado, uma priorização disso, e as pessoas em qualquer idade, em qualquer momento da vida, estão buscando os atributos que levam a ter mais saúde. É, concordo. Eu acho que, na verdade, sim, a gente acaba tendo um público diferente. Então, a percepção que eu tenho é que realmente não tem uma resistência. Para mim, como eu só atendo cabelo, né, então eu sou médico dermatologista, mas hoje eu trabalho exclusivamente com transplante capilar. Então, assim, acho que a aceitação está muito grande, principalmente com relação ao transplante, isso tem melhorado muito, porque com as novas técnicas os resultados têm sido cada vez mais interessantes, com a progressão, com a melhora dos tratamentos a gente tem tido cada vez mais resultados. Então, a aceitação tem sido muito boa, tanto que o número de pacientes, assim, né, hoje o número de clínicas focadas no tratamento capilar é cada vez maior, abre-se cada vez mais, tem cada dia mais profissionais dedicados exclusivamente ao tratamento tanto do couro cabeludo quanto do fio, né, da haste capilar. E, enfim, eu particularmente, eu acho que realmente a aceitação está cada vez maior e é isso, o paciente, ele quer ter cabelo, o cabelo, ele tem uma função essencial aí na vida. Acho que o brasileiro, ele tem uma preocupação até acima do que o normal. O país, o Brasil é um dos países que mais consomem produtos capilar no mundo, então a gente realmente tem uma parte cultural dessa questão do embelezamento facial, da saúde, enfim, da autoestima muito, muito ligada ao cabelo. Bom, e existe uma faixa etária para que a calvície comece a aparecer, ou os problemas capilares, geralmente é na fase adulta, indo para a velhice, ou adolescentes também podem apresentar isso. Pode começar com o senhor, doutor? Bom, a calvície, como eu falei, ela é uma doença genética, né, com alteração, né, fundo hormonal, então é comum o paciente, ele começar a apresentar sinais de calvície aí após os 18, 20 anos, mas com certeza essa é a regra, né, então após os 18, 20 anos, os pacientes vão começar a apresentar sinais de calvície, no caso do homem apresentando como uma queda de cabelo e afinamento, né, mas assim, como regra, mas existem sim poucos casos, aí é mais exceção, paciente de 15 anos, 16 anos, que às vezes por um acometimento genético mais importante, ele já começa a ter sinais clínicos aí de calvície de maneira mais precoce, mas como regra, após 18, 20 anos, os homens são mais, os homens são acometidos, as mulheres também, mas na meia-idade aí é quando realmente aparenta aquele quadro de calvície já instalada, com áreas, com falhas, apresentando aí uma visibilidade de couro cabeludo. Doutora, a senhora também tem exemplos de alguns casos, digamos, atípicos sobre calvície? Lívia, adversos, triplicou nos últimos anos a quantidade de pessoas tendo calvície precoce, que é essa calvície dos 16, 17 anos, eu já tive pacientes até com 12 anos de idade, com o processo acontecendo. A gente ainda não consegue ter entendimento completo do porquê da precocidade, mas eu acredito que seja uma epigenética, eu acho uma ação ambiental sobre os genes herdados, que fazem com que o processo aconteça mais cedo, tá? A calvície acontece classicamente a partir dos 18 a 20 anos, como o doutor falou, e ela pode acometer as mulheres com muita frequência após menopausa, tá? Aqui na minha clínica nós temos 40 mil casos de calvície já atendidos, tá? Fazemos tratamento clínico todos, e os nossos dados mostram que 90% dos pacientes homens começam a se incomodar com a calvície, a trazer ao médico a queixa, a perceber calvície aos 24 anos de idade, tá? E a grande maioria das mulheres, cerca de 87% das mulheres, nos 5 anos que precedem a menopausa. Nos 5 anos anteriores à menopausa, elas começam a ter a percepção do afinamento. Doutora, e por exemplo, quais são os sinais que o corpo começa a dar que é o momento ideal para buscar ajuda? Por exemplo, falando no meu caso que sou mulher, e muitas mulheres devem passar por isso, às vezes na hora do banho tá lavando o cabelo, e sai um monte de cabelo, isso é normal, não é normal? Qual que é o momento ideal que a gente deve procurar ajuda? O momento ideal de procurar ajuda é qualquer perda de cabelo que exceda 45 dias. O cabelo caiu por 45 dias consecutivos, a mais do que o que foi, ok, o seu organismo vai conseguir repor o que foi perdido, tá? Isso vale de regra para todo mundo, qualquer idade, homens, mulheres, todas as idades. O cabelo passou a cair por mais de 45 dias, dificilmente o seu organismo vai conseguir colocar de volta a mesma quantidade que foi embora, tá? Então, esse é um limite que todo mundo pode prestar atenção. Conte os dias, tá? É normal termos uma queda grande uma vez ao ano, tá? Passou a duas vezes por ano, três vezes ao ano, também merece um acompanhamento. Então, eu acho que essas duas situações são boas métricas aí, são boas medidas para as pessoas em casa estarem usando. 45 dias, uma vez ao ano, 45 dias no máximo. Passou disso, alguma questão hormonal, nutricional está envolvida, tá? Dois, duas, uma vez ao ano no máximo, a gente não deve ter duas quedas durante o ano todo. Doutor, e quais são os exames, agora o doutor Baltazar, quais são os exames que a gente deve fazer também, claro, sob orientação médica, para a gente poder descobrir algum problema? Exame de sangue, por exemplo, entra nessa lista? Tá, na verdade é assim. Quando o paciente chega no consultório para a gente com queda de cabelo, o mais importante, quase sempre a gente vai conseguir definir diagnóstico com uma simples conversa. Então, uma consulta muito bem feita, associada ao exame da tricoscopia, que é o exame do couro cabeludo, você vai resolver praticamente 100% dos casos de calvície. De calvície não, de queda de cabelo, né? Eventualmente, você vai precisar dosar, enfim, exame de sangue, daí você vai ter que fazer uma investigação para avaliar se o paciente tem alguma deficiência nutricional. Existem casos de alopecias cicatriciais que você vai ter que recorrer a biópsia de couro cabeludo, mas assim, a grande maioria das vezes, uma consulta muito bem feita, uma conversa muito bem realizada, associada ao exame da tricoscopia, que é um exame com tipo um microscópio no couro cabeludo, você vai conseguir definir diagnóstico a grande maior parte das vezes, sem dúvida nenhuma. E aí, em alguns casos, você vai ter que recorrer a exames de sangue e algumas vezes ainda até a biópsia de couro cabeludo. Muito bem. E algumas pessoas, ou melhor, né? É considerado genético. Vocês já deixaram isso bastante claro aqui para a gente. Os senhores têm mais alguma dica para dar para as pessoas que estão nos assistindo sobre consumo de alimentos? Existe algum alimento que tenha um nutriente ideal para fortalecer o couro cabeludo, ou não? Ou melhor, né? Quais são as vitaminas que o nosso corpo precisa para evitar essa queda de cabelo? Doutor, pode começar com o senhor. Então, na verdade, assim, a gente precisa entender, a doutora, ela falou super bem que a gente precisa realmente ter um suporte nutricional muito bom, porque o cabelo não é uma prioridade para o nosso organismo, então a gente tem que realmente estar com os nossos depósitos aí nutricionais extremamente carregados para você ter uma produção capilar adequada e ter uma qualidade de fios e de couro cabeludo. Basicamente, o cabelo é feito de proteína, então a gente tem que ter uma alimentação rica em proteína, sim, mas existem outras vitaminas que são importantes, então você pega lá a vitamina B12, zinco, ácido fólico, enfim, são outros nutrientes que eles estão realmente muito ligados que são um componente importante da produção do fio. Em geral, esses nutrientes, eles vão estar na nossa alimentação aí, no nosso dia a dia. Então, assim, se você tem uma alimentação muito boa, balanceada, comer muita fruta, muita verdura, enfim, se você come bastante proteína, em geral, você é um paciente que vai ter uma qualidade de fio. Agora, o que a gente vê hoje na rotina, que são pacientes que têm alimentação extremamente restritiva, então deixa de comer muita coisa, então esses pacientes com certeza vai ter um grau de nutrição e vai precisar ir de um suplemento. Então, nesses casos, pacientes que não têm uma alimentação boa, uma alimentação regular, uma alimentação rica em proteínas e em vitaminas, a gente, em alguns casos, a gente acaba suplementando com algum suplemento vitamínico mesmo, focado aí no cabelo, que é rico em alguns nutrientes importantes na produção capilar. Mas uma alimentação bem balanceada, rica em vegetais, verduras, frutas, enfim, proteínas, ela é suficiente aí para manter uma produção adequada e eficaz dos fios de cabelo. Doutora, para a gente finalizar, então, você também tem dicas para dar para a nossa audiência, para ter uma boa saúde dos cabelos? Sem dúvida aí, a gente sempre tem dicas, né, gente? Liv, é uma coisa bem interessante, é falar sobre lavagem do cabelo, parece a coisa mais simples do mundo, mas as pessoas acabam errando bastante em como lavar o cabelo, tá? É importante que as pessoas entendam que o clima do Brasil é um clima quente, é um país aí tropical, que temos um clima, um calor, quase que, apesar de termos as estações do ano, nós temos um clima onde prevalece o calor, a umidade do ar, um clima relativamente úmido, e o cabelo precisa ser lavado com frequência adequada para que ele cresça corretamente, tá? Então, é um ponto muito interessante. Lavar o cabelo, desintoxicar, lavar com produtos corretos, usar produtos que sejam desenvolvidos para o cabelo e a frequência da lavagem, tá? Produtos adequados para o tipo de cabelo e ter uma lavagem de pelo menos cinco vezes na semana. Eu preconizo uma lavagem diária, no consultório peço para todo mundo lavar o cabelo diariamente, e o pessoal me pergunta como que faz cabelo comprido, cabelo que dá trabalho, dá um trabalhinho a mais, tem que secar, tem que arrumar depois, mas a lavagem é essencial para a saúde do cabelo. E com relação a suplementos, nós tivemos estudos aí recentes, publicados, mostrando um benefício muito grande para o cabelo com as proteínas marinhas, tá? Então, eu tenho incentivado muito meus pacientes a consumirem peixes, peixes com cor, não peixe branco. O atum, o salmão, peixes com coloração. Essa proteína marinha foi achada em alguns estudos asiáticos como sendo uma boa matéria-prima para a formação de cabelo. Então, fica aí essa dica, espero que o pessoal goste. Ótimas dicas, serve também aqui para mim, vou acatá-las. Gostaria de agradecer, então, a participação da doutora Ana Karina Joqueira, que é tricologista, especialista em saúde do cabelo. Doutora, muito obrigada. Imagina, Lívia, é um prazer estar aqui, eu que agradeço o convite. E também ao doutor Baltazar Sanabria, que é médico dermatologista, especialista em transplante capilar. Muito obrigada, doutor. Obrigado pelo convite, Lívia. Bom, Jovem Pan Saúde fica por aqui, eu agradeço também a sua companhia de sempre, espero que tenha gostado do nosso conteúdo do programa de hoje. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço e até a próxima. Saúde.